Hello, ladies and gentlemen, bem-vindos a mais um vídeo de Sin City, é isso mesmo, hoje nós vamos continuar aqui a nossa cidade de Teresina e vem comigo que hoje a gente vai fazer muito dinheiro aqui, eu tenho certeza que a gente vai fazer muito dinheiro Vamos olhar primeiro algumas coisas que estão fazendo aqui, adicione o departamento de segurança à prefeitura, ok Pra eu fazer isso, eu tenho que fazer a cidade crescer até 15 mil habitantes, então vamos encher Na verdade hoje eu acho que eu vou deixar acelerado na velocidade máxima aqui, porque eu tô lucrando, não tem problema Eu vou fazer o jogo todo acelerado aqui, pra que a gente consiga, deixa eu ver, por que aqui não tem ninguém ainda? Será que é porque não tem espaço? Esse quarteirão tá menor? É, bom, não sei Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um upgrade das nossas ruas aqui Tem algumas ruas que estão causando problemas, mas é porque a gente ainda tá com o nível 1 delas Então a gente pode, na verdade, começar fazendo um aprimoramento rapidinho aqui Fazer as avenidas que começam a liberar o trânsito Vai levar um tempinho isso? Ok, tranquilo E a nossa cidade vai começar a crescer, vocês podem ver que aqui já tá crescendo, tá virando densidade média Isso é muito bom, porque a gente vai fazer a cidade dar um boost aí de capacidade pra gente ganhar cada vez mais dinheiro Ok, tem alguma forma de eu fazer mais de um upgrade de uma vez? Pelo visto não Podia deixar eu clicar tudo e fazer o upgrade onde eu quisesse, né? Mas tudo bem, aqui já tá... Acho que era por isso que eu sempre fazia o upgrade maior em todas as minhas cidades logo do início Porque aí não precisava me preocupar com isso mais pra frente Mas podem ver que a gente tá fazendo muito dinheiro Mesmo comigo gastando dinheiro que nem um louco aqui Continuamos fazendo dinheiro Então é muito bom isso pra nós Vamos aumentar aqui Aumentar aqui, beleza Tranquilo Colocar essa grandona aqui, perfeito Ok Ok Beleza Beleza Tranquilo Fazer essa grandona aqui Ah, moleque, vai tá ficando ótimo isso aqui Vamos fazer grande aqui, porque depois eu vou construir pra lá Não tem problema Bom Vocês podem ver que eu tô acelerando a cidade aqui Ela tá começando a crescer Que é muito bom Porque agora A gente vai... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui já tá no máximo, né? Já tá no máximo Beleza Vamos bombar a cidade aqui Deixar tudo na densidade alta Pra que venham esses prédios magníficos aqui, ó Olha aqui, que beleza Olha que bonito Tá vendendo agora isso aqui Vendeu Lotou Já tá cheio de gente Ah, meu A cidade tá ficando gigante A gente tá com agora com 13 mil A gente tá quase chegando nos 15 mil Vamos esperar a gente chegar nos 15 mil Pra gente fazer Essa... O departamento de segurança que estão pedindo ali A gente faz nessa cidade Sem problemas Essa região aqui eu quero fazer obras grandes Essas obras grandes eu vou querer fazer obras gigantes Ver... Eu nunca terminei uma obra grande Acabei parando no meio da outra vez que a gente fez a série, né? Então, dessa vez eu acho que a gente vai conseguir Fazer sim, sem problemas Ok Tá tudo encaminhado aqui Algumas eu esqueci, provavelmente Mas a maioria acho que eu fiz Ah, aqui, ó Dá pra ver as que eu esqueci Elas têm cores diferentes É mais escura Essa Menos fedorentas Menos fedorentas Ah, as indústrias estão começando a se modernizarem Muito bom Muito bom Ah, vocês podem ver que eu tô usando o Facecam Agora a maioria dos jogos eu tô tentando Tem alguns que deram um problema Eu não consegui fazer Ainda tô me adaptando Porque eu tô usando o Webcam Então o Webcam eu não gosto muito Eu preciso comprar uma... Uma Cam Recorder Que é muito melhor Consegue ficar com uma qualidade melhor, né? Então... Mas por enquanto ainda não tenho dinheiro pra comprar Logo mais a gente consegue isso Ok E vão... Deixem nos comentários desse vídeo Qual cidade que vocês querem Que eu quero que eu... Que eu foque, né? Na próxima... No próximo à cidade que a gente for fazer Não que eu vá abandonar essa cidade ainda Eu acho que a gente tem muito a crescer nessa cidade Mas pra eu já começar a pensar Qual foco eu vou dar Beleza Já estamos com tudo aqui E a gente tá com 48 mil As pessoas estão pedindo mais comércio Eu entendo E estamos com problemas de água, é isso? Opa Aprimorar Boa Vamos aprimorar aqui Aê Boa Boa Vamos lá Vamos colocar o Departamento de Segurança É isso mesmo? Eu não quero fazer errado aqui Departamento de Segurança Prefeitura Perfeito Colocar aqui o Departamento de Segurança Ok Colocar ele aqui Destruir essas casas Coitados Mas elas nunca foram pra... Nunca foram... Pra ficar por aqui Elas sempre começaram Já pensando em ser destruídas daqui Sem problemas Ok Conseguimos fazer ali Ganhamos uma graninha Beleza Eu ainda não vou fazer essa Omega Q Eu tô pensando em fazer uma cidade futurista Mais pra frente só Tá? E... Ok Nossa Que prédio Motherfucker Olha que foda demais Tá vendendo Logo mais vai vir a pessoa morar aqui Deixa eu ver Chegou? Aê Mudaram Prédio de alta classe Tá todo mundo feliz Ok Opa O que que tá rolando aqui? O que você quer? Prefeito Prefeito A recuperação da mina está indo bem O túnel que desmoronou estava quase vazio Ah, ok E principalmente todos estão recuperados e já querem voltar ao trabalho Ok Podemos adicionar uma divisão de engenharia para pesquisar minas de carvão maiores e mais seguras Podemos Ganhe tanto de lucro Aprimore a sede de metais Até a organização de metais Adicione visão de engenharia Ok Vamos colocar mais uma dessa aqui Eu preciso colocar água na verdade A água tá com problema mesmo Vamos pegar essa bomba nova aqui que eu gostei E vamos tascar ela aqui Aqui a água não tá poluída ainda Então é só a indústria não crescer pra esse lado Vamos colocar mais uma água em algum lugar aqui talvez Já que eu já tô ferrado mesmo aqui Beleza Acho que a água agora já não é mais um problema, certo? Vamos dar uma acelerada Esgoto Esgoto tá aguentando bem Água tá mais ou menos Ainda precisaria de mais água Vamos colocar mais uma torre de água aqui Vamos ver como é que fica Apareceu umas mensagens aqui Eu tava Ó, meu Deus Meu Deus Tá rolando um terremoto Meu Deus, meu Deus Um terremoto Não Segurem-se Ok, desmoronamento Não Ok Não foi um desmoronamento Não foi um terremoto Ai, ai Ok Água E aí Não há água? Como assim não há água, pô? Eu acho que há água Eu coloquei água aqui Não? Ok Vender água para as cidades vizinhas Não Não Eu coloquei água Eu acho que tem que ter água Não é possível Qual o problema que não tá rodando aqui? Ah, beleza Tranquilo Ainda não posso fazer essa aqui Ah, tá bom Eu vou colocar uma Torre aqui Nesse lugar aqui Colocar do lado Beleza Puxar mais água Eu preciso de água Eu preciso aumentar a cidade Na verdade, agora Eu vou fazer agora aqui Mais uma indústria Eu acho Vamos dar uma olhada aqui Falta de água Mas eu já coloquei água, cara Qual o problema que tá acontecendo aqui? Já coloquei água, pô Não reclama Vamos colocar uma torre Vamos colocar uma indústria aqui De carvão De minério Aqui Ok O que mais eu posso colocar aqui? Usina de fundição? Mais pra frente Precisou melhorar aqui A parte Vamos ver se eu consigo já melhorar Hum... Não Ainda não Beleza Eu vou dar um upgrade aqui, então Colocar Vários Desse aqui Ixi Tem um monte de tonelada Que a gente pode vender Beleza Firmeza Sim, eu não sou insuficiente Vamos ver se na verdade eu já tenho aqui Como pagar algum desses Ainda não Então vamos esperar ganhar um pouco mais de dinheiro Ok Vamos colocar os caminhõezinhos 10 mil cada um Catsu É muito caro Muito caro, pô É muito caro Ok Ok, estamos vendendo de vento em poupa aqui a parada Ok, remessos locais Gerenciar Gerenciar Exportar E Exportar Aqui Mesma coisa Eu quero exportar E exportar Quero ganhar dinheiro Quero ficar rico Rico Aí a água voltou a funcionar Maravilha Vamos ver como é que está o esquema aqui A água está Eletrônicos Não, eu vou fazer mais pra frente uma fábrica de De eletrônicos Vamos ter que vender cada vez mais aqui Não, não quero saber Eu sei como é que aumenta a densidade Ok A cidade está prosperando Ó, precisa da upgrade aqui eu acho O que está acontecendo? O esgoto? Ah, imaginei Vamos colocar então Toma cuidado pra não Melar tudo aqui Por exemplo Eu não posso deixar que a água seja contaminada Então eu não posso ir até aqui Vou colocar até Mais uma torre de água aqui Normalmente eu vou precisar Mas já estou com 50 mil Vocês veem que agora eu estou lucrando Ó Like a boss Opa, o que está rolando aqui? Ok Não Eu não quero Dr. Who Não Muito obrigado Nem Dr. Who E nem Nem o O malandrobs do Como eu chamo? O Maxisman Não, não quero fazer isso O que está rolando aqui? Ok Adicionar Vamos nessa Adicionar mais uma garagem É isso Não, não quero reivindicar outra cidade ainda Muito obrigado Mas eu preciso fazer O que eu preciso fazer aqui? Adiciono um estacionamento de ônibus expresso ao terminal Ok, cadê o terminal? Aqui Hum, tá bom Tem que colocar mais Eu não tinha colocado? Estranho Eu achei que eu tinha colocado já isso aqui Bom Vamos encher De ônibus Quanto mais melhor Beleza? Ganhamos aqui mais uma graninha Uh, boa Vamos lá Vamos lá O que mais a gente vai fazer aqui nessa cidade? Já estamos crescendo 17 mil Quando que eu posso dar um outro brigade? Com 30 mil Ó As casas maiores aqui estão começando a aparecer Mas a demanda está muito forte Vamos olhar o que está rolando aqui Prefeito Precisamos de um hospital Todos os mineradores felizes Precisam de tratamento imediatamente Ok Eu vou fazer um hospital Hum Vamos vir aqui Ok Hospital Vamos tascar o hospital Temos duas clínicas aqui Ó Quer saber? Eu vou tascar um hospital Perto Aqui Vou tascar aqui mesmo Aqui, ó Uh, eu não tenho similões suficientes Quanto custa um hospital? 120 mil What the hell? Muito caro Bom Vamos aumentar aqui A zona industrial, residencial, etc Vamos já colocar o nível máximo aqui Alguém me falou que segurando o shift Eu sou um idiota mesmo Segurando o shift você faz reto, certeza Olha que beleza É muito bonito, ó Colocar aqui Colocar ali Perto demais, ok Ha, muito bom Aqui a gente coloca até aqui Daqui até aqui Daqui Até Não, aqui não precisa Ok Vou colocar residencial Aqui, tudo Beleza Que eu preciso de mais pessoas E eu vou fazer Aqui desse lado Aqui Uma zona É, tá meio apertado, né Eu vou fazer uma zona comercial Aqui Desse lado Vamos ver se eu consigo já colocar Puxar aqui, ó Vou fazer uma zona comercial aqui Não inteira Eu vou fazer comercial Aqui desse lado Ok Quer saber Tasca tudo comercial aqui E aí aqui, ó A gente tira Beleza Aí, maravilha Tasca comercial aqui Que tá precisando E aí a gente faz a parte A parte de indústria Eu vou fazer aqui Na parte interna mesmo Do lixão aqui Vamos que vamos Vai ficar meio misturado ali Mas não tem problema A gente já tá com 65 mil Quanto que a gente tá lucrando? Deu já o lucro? Não, né Vamos Colocar A última aqui E vamos colocar agora Os carrinhos Pra gente poder vender Mais rápido isso aqui E, claro Como sempre A plaquinha Muito bem Ok Média densidade Ótimo Podem expandir Expandam Subam Ok Tá muito ruim essa cidade Algumas coisas Mas Fiquem comigo Que vai dar tudo certo Por exemplo Eu tô odiando Algumas coisas Como aqui Por exemplo A gente fez a densidade errada Mas Acontece Ó Por exemplo Aqui, ó Eu fiz a densidade Completamente errada Eu preciso aumentar isso aqui Com certeza Eu preciso aumentar E aí eu vou deletar Eu acho Pra conseguir fazer isso Vamos ver Se eu consigo Vamos deletar tudo isso Ah Não Não tava errado Ah Ah Droga É Vamos testar uma coisinha Eu quero fazer algo aqui Só pra testar Se fosse desse tamanho Se fosse desse tamanho Aí ele faria maior O espaçamento Ok Beleza Eu não lembro direito Como é que funciona Se vocês puderem me lembrar Ok Vamos fazer de novo Isso aqui Ok E vamos encher De zona residencial Aqui Ok 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 O que mais Preciso aqui Curamos cinco Se inseridos O que mais Eu preciso instalar um hospital O que que tá rolando aqui Cara Ok Vamos colocar mais prisões Então Fica tranquilo Cara Óbvio que eu errei Oh Dá pra colocar aqui em cima É Só um Beleza É o que deu Já deu isso pra você? Não E aí O hospital Vai rolar? 120 mil Vamos botar o hospital Dane-se O povo precisa Vamos colocar Tô loucrando sete mil É muito dinheiro Botar um hospital aqui Uh Man Colocamos um hospital Bacana-ex ali Bacana-ex Man Adicione pronto-socorro Ao hospital Vamos colocar um pronto-socorro É Esse aqui Pronto-socorro Põe aqui Pum Oh Não tem similons Quanto custa isso aqui? Quarenta mil É rapidinho Ó Um 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 Vocês vão ver Ó Vinte mil Não, é quarenta mil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelera 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 isso aí Porra Vende 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 Vende, monstro Bora Acelera Vendeu Trinta mil Tamo lucrando bem Aqui com o imposto Ô, vendemos Boa Quarenta mil Completamos Quanto que a gente ganhou? Caraca Fizemos um hospital Na cidade Muito bom Muito bom Man Que beleza Ok Agora que eu percebi Que tá gravando Eu tô gravando Tanto de um Como o outro Ai Que bizarrice O que tá rolando Ok Vamos nessa Eu quero colocar agora Eu vou até deletar Isso aqui Colocar aqui Talvez Não sei Deixa eu ver Instale um distrito policial Quanto é que custa isso aqui? Distrito policial Custa Noventa e cinco mil Ok 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 Vamos fazer o seguinte Vamos oferecer Pra uma outra cidade Aqui Vale Eu não sei qual que eu Ofereceria Eu não sei o que tem Nessa Ah, aqui Eu vou fazer uma Petrolífera Será? Na próxima Eu não sei Ou de educação Ou de De Eu não sei Vamos fazer aqui Talvez uma cidade Turística Pode ser E aí a gente pode Não, eu não quero reivindicar Eu quero vender Coisas Saúde Ok Selecione veículo Ah, pera Calma Oferecer ambulâncias Selecione uma cidade reivindicada Interligada a sua Para oferecer veículos Oh, damn it Depois eu faço isso Quando eu tiver mais Outras cidades Juntas ali Eu reivindico Pode deixar O que que tá rolando aqui? Tem algum problema acontecendo na cidade Ah Tem um avião Passando lá em cima Tem um avião aqui O que que tá rolando aqui? Ok Podemos aprimorar Uh Vamos aprimorar Sede Dos metais Ah Aprimoramos O que que a gente pode colocar agora? A gente quer uma divisão de engenharia Não é isso? Que a gente tava pensando ali Ok Divisão de engenharia Custa duzentos e poucos mil Vamos ver Se a gente tem tempo aí Para fazer Ainda nesse episódio Ok O trânsito tá Bem Meia boca Ah, porque essas ruas são Estão erradas As ruas Vacilei aqui Ó Tá tudo meia boca aqui Vamos dar um upgrade Aqui Colocar aqui, ó Tudo upgrade aqui Ó Esses espaços aqui Começam a gerar muito congestionamento Beleza Beleza Ok Vambora Ó Ó Os carros já estão fluindo melhor Só de você instalar Eles já começam a fluir bem melhor Ó Aqui Fazer aqui e aqui Ok Bom Beleza Tamo Tamo indo bem Ok Ok Tá tudo Tá tudo andando bem Conforme O planejado Caraca Tem uns prédios animais Aqui na cidade Puxa vida Tá ficando linda Essa cidade Oh Tá acontecendo alguma coisa Impostos altos Ah Eu esqueci Teve um cara que falou isso pra mim Eu esqueci A gente tem que na verdade Inverter isso aqui Ó Reduzir Esse pra nove Porque Esse vai ficar dez E esse vai ficar Doze Será? Colocar doze de imposto Não Vamos colocar onze Vai onze já tá o suficiente Vamos pegar que a gente tem dinheiro A gente tem muito dinheiro Aliás E vamos pagar essas dívidas Pra gente poder colocar Mais outros Pedir mais cem mil De cada aqui Ó Porque aí a gente Com cem mil na conta A gente consegue colocar Nesse episódio já O nosso querido Engenharia Ok É Na verdade eu não quero fazer isso Apesar de eu ter aceitado Eu vou colocar mais Pra ganhar o prêmio ali A gente consegue ganhar o prêmio Porém Não tem espaço mais Pra fazer mina de carvão Aqui direito Vamos ver se tem Algum outro espaço Pra fazer essa mina de carvão Até dá pra fazer A mina de carvão aqui Mas não é A melhor coisa do mundo Entendeu? Tudo bem A gente pode criar isso Numa outra cidade A gente pode fazer de novo Vamos ver o que eles querem aqui Prefeito A mina invasada Já é uma opção Além de mais segura Ela também é mais eficiente Podemos contratar trabalhadores E extrair mais carvão Ok Beleza Ele vai pedir pra extrair Os carvões aí Mas provavelmente A gente vai fazer isso Numa outra cidade Quando a gente for fazer Uma outra cidade Qual que é o problema Que tá rolando aqui Eu não tô entendendo Tem o pessoal triste e tal Ok Ou o lixo O lixo não tá Não tá dando conta Vamos ver se eu consigo Colocar mais caminhões de lixo Pra ajudar essa galera aqui Ok Chegamos no limite Vamos colocar mais um aterro aqui Vamos colocar um incinerador Aqui também do lado Beleza Então é isso aí pessoal Lembra que se você gostou desse vídeo Senta o dedo no botão do like Como se não houvesse amanhã E nós nos vemos Como sempre no Próximo vídeo Tchau, tchau Que lugar bonito Meu Deus Que longeira O que tem aqui Uma bateria Boa Um braço Eita Que lugar Caloroso Tchau Tchau